Para ser um exorcista oficial do Vaticano, o sacerdote precisa ter uma autorização especial. Autorização do bispo da arquidiocese local. Não foi o caso do padre Cleodon. É só por esse motivo que ele chama as sessões de exorcismo de libertação. O padre chega. A igreja está lotada de fiéis. Ele atravessa o público. É aclamado por todos. O culto mais parece com o da igreja evangélica. Durante a missa, uma sessão aeróbica. Um dos padres anima o público. O nome bíblico de um demônio é citado. A sessão de libertação coletiva parece começar. O padre Cleodon toma a frente. Eu creio que nesta noite o céu vai descer neste lugar. Promessas são feitas. Não importa se você tem câncer, problemas na coluna. O anjo do Senhor tocará em você. E fará de você um homem novo, uma pessoa nova nesta noite. O padre reza com palavras indecifráveis. O padre reza com palavras indecifráveis. É iniciado o exorcismo coletivo. Em algumas culturas, como a da antiga Babilônia, as doenças e tragédias eram causadas por demônios. É o que eles acreditavam. Muitos médicos são humildes. Muitos médicos dizem que religião você tem. Procure então seu padre, seu pastor, seu pai de santo. Vai atrás. Porque o seu problema é espiritual. Eu tenho pessoas que foram curadas de câncer. E soltaram o câncer na diarreia. Uma parte das pessoas que vão até o sacerdote são pessoas que têm dúvidas. Que têm temores, que querem saber o que acontece, se é demoníaco. Eu diria que todos que vêm me ver, a maior parte, não está enferma. São só pessoas normais que querem falar com pessoas especiais para que lhe tirem as dúvidas. Eu diria que de todos que vêm me ver, uns 20% têm influências demoníacas. Alguns seguidores entram em estado de histeria durante o ritual. São retirados para uma espécie de enfermaria. Homens e mulheres colocados lado a lado. É feita mais uma vez a sessão de exorcismo. Elas estão aparentemente perturbadas. São carregadas pelos seguidores. Frenéticas, quase agressivas. O ritual é intenso. O sacerdote não usa água venta. Ele garante que faz a expulsão dos demônios com a simples imposição das mãos. Padre Cleodon volta para o salão, onde o público reza sem parar. Dá alguns passos e se repara com mais uma suposta postulida no chão. O culto de libertação na Igreja Católica Apostólica Romana chega ao fim. Visitamos uma igreja que pratica o ritual de exorcismo na residência das pessoas. Esta não é uma igreja católica tradicional. Não tem qualquer ligação com o Vaticano. Quem está à frente é o padre Jader Pereira. Igreja Católica Apostólica Apostólica Renovada. Uma decidência da Igreja Católica, como existem centenas de igrejas católicas por aí, que não são romanas. Somos um grupo de padres que nós temos o nosso próprio estatuto, somos independentes. Por isso podemos fazer o que fazemos. As vestimentas, o nome, o culto, são muito parecidos com o da Igreja Apostólica Romana. Para o diretor de teologia da PUC, padre Valeriano da Costa, os fiéis têm que prestar atenção nas diferenças. Muitas vezes, católicos romanos comuns, veem nessa igreja muitos aspectos parecidos e batizam e se casam. Só que depois tem problema, porque a Igreja Católica Romana não pode reconhecer esses sacramentos. O padre Jader Pereira se considera um exorcista. Ele não vê a diferença entre o que faz dos outros sacerdotes católicos. Libertação e exorcismo é a mesma coisa. O padre canta, anima o público. O culto acontece com uma música de fundo. Na missa, ele distribui água benta. Velas e várias formas de cores são compradas na igreja a um preço de seis reais cada uma. Elas são acesas no meio do tumulto. Colocadas no chão, junto das pessoas, que a qualquer momento podem ter um ataque de possessão. Começa uma preparação para o ritual de exorcismo coletivo. Eu vou abrir o exorcismo agora. Antes é feito um relaxamento. Qual é o seu problema? Feche os seus olhos e pense no seu problema. Padre Jader cria toda uma expectativa. Existem muitas coisas... E chega o momento da apoteose, da possessão. Eu vou abrir agora... A poderosa... Li... Be... Ta... São! Que cientistas chamariam de apenas espetáculo. A trilha musical ganha força. Fieis imediatamente ficam supostamente possuídas. A pedido do padre, elas são levadas para a frente do palco. A plateia entra em convulsão. Algumas choram desesperadas. Outras se batem. O padre continua o sermão. Chama pelo diabo... A todo momento. Mas toda maldade... Vai aparecer agora! Pode ser por terra. Pessoas continuam se debatendo. Gritos desesperados. O ritual de possessão chega ao ponto máximo. O padre desce no palco e começa a fazer exorcismo corpo a corpo. Em nome de nosso Senhor. Toda força negativa. Sai agora! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Negocia com alguns possíveis demônios. Não quero! O que você quer fazer com ela? Matá-la! Por que você quer matar ela? Por quê? O padre começa o que ele descreve como exorcismo. Está no corpo, na casa. Não! Como num passe de mágica... A chamada entidade negativa... Obedece. É o que o padre garante. Aqui, religiosos e cientistas entram em choque. A ciência, é claro, não acredita em demônios. Para o presidente do Instituto de Hipnoterapia... Dr. Baiar de Galvão... A crença das pessoas... É capaz de criar... Imagens. Conceitos. Uma outra realidade. A pessoa que acreditar que ela está possuída por um espírito... Ela vai fazer o cérebro dela funcionar... E ela vai acreditar que ela está com o espírito dentro dela. E ela vai acreditar que a única forma desse espírito sair de dentro dela... Vai ser através de um exorcismo. As pessoas muitas vezes acreditam que determinada tristeza... Vem de um encosto. Levamos então as imagens do ritual do padre Jader... Para um psicólogo avaliar. Veja o que ele diz. Por uma pessoa que está vestida de padre... E diz... Olha, isso aqui é uma água benta. A pessoa acredita no padre. A pessoa acredita na água benta. A hora que eu jogar essa água benta em você... Vai sair o espírito. E assim por diante. Isso tudo faz parte de um processo do que a pessoa acredita. Tá? Então sim, tu pode provocar tudo isso com hipnose, sem a menor dúvida. Na realidade, o que eles fazem é hipnose. Contudo, eles dão uma roupagem, uma compreensão religiosa... Quando são fenômenos neurais, são fenômenos psíquicos, bastante factíveis. Essa pessoa em particular, ela deve estar em transe. Ela está com um olhar focado, com pila dilatada. Ela está piscando pouco. Esse é um traço de quem está em transe. Isso pode ser um transe de qualquer tipo. Desde um transe de consultório... Até, inclusive, pessoas que estão... Crianças ou adolescentes que estão jogando videogame e não piscam. Para o Dr. Bayard, a mente induz o corpo a produzir diversos efeitos. A nossa psique, ela é uma indústria química. O que passa na nossa cabeça vai alterando o nosso corpo, vai alterando o nosso funcionamento gástrico. Pode, inclusive, portanto, provocar vômito. Tem gente que vomita porque está ansioso. Qual é a diferença de eu vou vomitar porque está ansioso, do para vomitar...